Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulina e hoje eu quero contar para vocês como foi gravar meu primeiro vídeo. Gente, tudo aconteceu em 2014, por ocasião da festa do jubileu de dança de Ossese. E alguém da nossa comunidade perguntou se eu queria acolher a imagem da padroeira Nossa Senhora da Penha aqui na minha casa. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou cristã, participo da igreja católica, respeito todas as crenças, como eu gosto que também respeite a minha. E essa amiga perguntou se eu queria acolher a imagem da Nossa Senhora da Penha aqui na minha casa. Então, eu conversei com minha família, nós aceitamos, claro, acolhemos a imagem na nossa casa, nós que pertencemos à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Igreja de São Miguel. Então, foi uma grande festa. Tudo aconteceu em 2014. Eu ainda tenho aqui em mãos a programação, que eu mostrei até no momento que fui fazer o vídeo, também eu mostrei. Tudo que ia acontecer, o que ia acontecer, está aqui documentado. Vou guardar, guardei até agora, ainda vou guardar. Então, foi um momento de muita graça para mim, de muita alegria, gravar meu primeiro vídeo. Foi no mês de agosto. E, logo no começo, eu não me dediquei ao canal. Gravei esse vídeo. Depois, houve uma celebração da palavra na casa de um conhecido nosso, que estava, alcançou uma graça e quis fazer a celebração da palavra na casa dele, que convidou a gente. E eu também gravei um vídeo. Depois, gravei uma florzinha, um vídeo de uma florzinha de papel, eu fazendo uma florzinha de guardanapo de papel. Depois, fiz um tour aqui no quintal. E aí, comecei a postar vídeo, mas não com muita frequência e também não me dediquei ao canal, no começo. Vim me dedicar mais ao canal a partir do vídeo da cascata de flores. Aí, começaram a surgir mais inscritos, né? Mais comentários e eu fui me dedicando mais. E, assim, eu quero já mandar beijo para aquelas primeiras pessoas que estiveram presente e estão ainda hoje, né? Ainda vim, assim, nos meus vídeos, que é a Adriana, do canal Arte Flobela Todorocchi. A primeira pessoa que comentou, assim, o meu vídeo foi Paula Lima, também Nino Araújo, Antônio Carlos, que Antônio Carlos, parece que ele nem está mais com o canal, não tive mais notícias. Conheço ele, assim, pessoalmente, mas ele não está mais postando o vídeo, que eu saiba, não. Também, meu filho Itamar, que também tem canal, mas só que ele não se dedica porque não tem tempo. E eu quero mandar um beijo também para Marilisa Rodrigues. Se eu não estiver enganada, foi ela que deixou nos comentários dos meus vídeos, meu, para mim gravar, né? Um vídeo falando sobre como foi gravar o meu primeiro vídeo. Então, beijo, linda! E também, gente, eu quero mandar beijo para todos vocês que estão até hoje no meu canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. E também eu quero dizer para vocês, gente, que me desculpe, me perdoe, assim, por eu não estar presente no canal de vocês, com mais frequência. Eu estou passando por um momento um pouco difícil, eu estou, assim, sem muito tempo, né? Porque eu não estou, assim, muito bem de saúde. Não é nada grave, mas eu estou indo ao médico, fazendo exame. Meu esposo também não está podendo me ajudar, assim, como ele me ajudava, porque também estava muito pouco aguentado. Mas eu vou, gente, do canal de vocês. Eu demoro, mas eu chego lá. E também, gente, eu quero dizer, assim, para vocês, né? Que tem gente que chega para mim e me pergunta, assim, Maria, como é que faz tal programa, tal coisa, assim, como é que faz, assim, tal edição, coisa e tal? E eu não posso ajudar porque eu ainda estou aprendendo, gente. Então, quem edita mais os meus vídeos é meu filho. Então, eu agora que estou aprendendo a editar, quando eu aprender, confiando em Deus, eu vou ajudar todo mundo, viu? Eu, o que eu posso fazer? Eu indico canais de pessoas que são capazes de ensinar bem direitinho. Quando alguém me pergunta, eu indico o canal, ó. Lá no canal tal, esse canal é ótimo, essa pessoa é legal. Então, é isso que eu posso fazer por vocês agora, gente. Então, beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Está aí a história do meu primeiro vídeo. Já convido a vocês para dar uma olhadinha nos meus vídeos antigos, né? E agora, no mês de agosto, vocês estão percebendo que eu estou divulgando canais. Sim, divulguei. Mas agora eu estou com mais frequência, já em homenagem também ao meu canal. Então, beijo para todos vocês. É muita gente para a gente falar o nome. Mas todos vocês estão aqui, ó, no meu coração. Beijo, fiquem com Deus e obrigada. Tchau.